Rapaziada, como é que vocês estão, cara? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo Thaís Reis, a ex-Vingadora E a outra notícia envolvendo a banda Asas Livres Hoje vocês vão conhecer quem é o novo vocalista da banda Asas Livres Aqui quem fala é Emerson E você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo É, rapaziada, nunca mais tinha trazido notícia pra vocês aqui Sobre os cantores de Arrocha e de Arrochadeira Cara, nunca mais surgiu nada aí E teve uma notícia envolvendo Thaís Reis, a ex-Vingadora Eu entrei em contato com ela E perguntei se ela ainda ia continuar na Arrochadeira E ela me afirmou que não, que ela iria gravar CD no Pagodão Ela deixou uma prévia em suas redes sociais Do que vai ser seu novo CD E eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá Segurando Vocês entenderam? Você tá me entendendo? Essa é nova, essa vem no EP Aguardem aí, viu? Sente o grupo aí Eu que se tapa na bundinha E olha só como é, ó Ai, ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai E agora ela vai mudar aí pro Pagodão Lembrando a todos vocês também que antes ela cantava Arrochadeira E agora ela vai fazer parte do Pagodão E a outra notícia que eu vou trazer pra vocês é sobre a banda Asas Livres, né? Pra quem não sabe também, Bruno e Bruno saiu da banda Asas Livres Teve muita gente aqui que não viu esse vídeo porque o YouTube não tá recomendando, tá tirando as inscrições e o sininho aí Então, olha aí, se você está inscrito no canal e se as notificações estão ativadas Se não estiver ativadas, você ativa porque é muito importante E você que não é inscrito, é só se inscrever e ativar as notificações Cara, as notificações é muito importante aqui no canal, cara Se você ir ativando, você vai ficar por dentro de tudo mesmo que acontece no Arrocha e na Arrochadeira Rapaziada, a banda Asas Livres apresentou seu novo vocalista que é Marquinhos Matos, cara Lembrando a todos vocês que Bruno saiu da banda Vocês que não viram também, eu vou deixar o link aqui na descrição Que é pra vocês passarem lá e poder sair Então, Marquinhos Matos é o novo vocalista aí da banda Asas Livres Deixa um pequeno vídeo em suas redes sociais falando sobre esse momento na sua carreira E eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Então, vamos lá ver um pouco do vídeo de Marquinhos Matos Fala minha galerinha, e aí? Tudo tranquilo com vocês? Eu acho que alguns já devem estar sabendo do zum 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 que tá rolando aí, né? Então, chegou a minha vez aqui de falar um pouquinho com vocês sobre isso Pois é, agora Marquinhos Matos é da banda Asas Livres Estamos aí participando da primeira banda de arrocha do Brasil Pois é, essa novidade é verdade Que tá rolando aí nas redes sociais aí É verdade, acabamos de fechar o contrato com as Asas Livres Agora também somos um produto da LG Produções, né? Então, eu só tenho que agradecer a Deus mesmo Agradecer a vocês aí que sempre deram força pra gente Sempre estiveram com a gente ali, ó, desde lá de baixo Correndo, lutando, divulgando nossos vídeos, nossas postagens E tudo que a gente lançava aí, você estava ali no pé, ó, firme e forte Agradecer também a toda a minha família E, claro, sempre como eu falo, é tudo no tempo de Deus Pois é, rapaziada, como vocês viram aí Marquinhos Matos é o novo vocalista da banda Asas Livres Eu só desejo pra ele felicidades e muito sucesso Asas Livres é a primeira banda de arrocha do Brasil Por sinal aí, uma grande banda Então, Marquinhos, seja bem-vindo aí A banda Asas Livres Eu desejo aqui uma boa-vinda por Marquinhos aqui nos comentários Porque ele merece demais E com certeza vai fazer muito sucesso aí Na banda Asas Livres Então, rapaziada, o vídeo já ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa o like aí Se inscreva no canal E ative as notificações Que toda a honra e toda a glória Seja dada ao Senhor Jesus Cristo Muito obrigado e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo